Bom dia a população que escuta pela São Bento FM, Espírito Santo FM a TV Diário, o blog Jardim do Agreste, ao presidente dessa casa, aos vereadores que aqui estão presentes a Seu Luizinho, da Casa São Luiz, a Valmi, da Agroval, Seu Alípio, da Granja Costa Zé Pimenta lá do Sudé que escuta a reunião Tunga, Nelson, Rosildo, Josa lá do Gama, que não perdem toda a sessão dessa casa e hoje colocar aqui meu voto de felicitações a todos os aniversariantes que eu já coloquei aí a meu pesar as famílias que estão enlutadas pela perca de seus familiares do nosso município e hoje começar aqui com a segurança a segurança do nosso município muito obrigado aí ao deputado federal que acompanhou a gente, Eduardo da Fonte estivemos com o doutor Humberto buscando falando ele das necessidades do nosso município para termos mais policiais e ele nos falou que nesse final, até o final do ano já está aí incorporando mais 700 policiais e fomos cobrar justamente isso que incorpore e nessa incorporação coloque mais policiais aqui no batalhão de Belo Jardim para que venham mais policiais fazer a ronda aqui porque o Tenente Isaac faz o que pode trabalha bastante no nosso município mas falta material humano para melhorar a segurança principalmente na zona rural na vilas do Gama, Espírito Santo, Jurubeba pimenta, queimada grande então falta material humano para o Tenente Isaac trabalhar mais ainda do que ele trabalha em nosso município e com isso pedir também que contrate mais guardas municipais faça o treinamento para que possa também ajudar o nosso efetivo policial do nosso município porque hoje tenho certeza que a Ramu faz esse trabalho também então tem que colocar mais gente para trabalhar a Ramu hoje tem 4, 5 às vezes no dia então pode ajudar ainda mais contratando mais gente mais carros como já falei com o secretário e espero o mais rápido possível ele me falou que está vendo aí a questão de carros e motos para o nosso município e mais guardas municipais então vamos se abraçar para poder o nosso município ter mais segurança o nosso município as pessoas que vêm da zona rural as pessoas que estão aqui na cidade na nos bairros ter mais segurança nós da oposição nosso grupo político fizemos nossa parte indo aí atrás do secretário de defesa social do estado para fazer isso no nosso município então muito obrigado aí ao deputado Eduardo da Fonte muito obrigado e que Deus nos abençoe com mais policiais aqui continuando fomos até a compesa para ver com a gerente geral Fernanda Batista Igor para colocar aonde ainda está faltando a chegada de água no nosso município mais uma vez o deputado federal e o presidente do PP vice-presidente do PP Lula da Fonte acompanhou a gente para lá para ver essas solicitações como a chegada da água aqui na escola teca como a chegada da água em algumas localidades que está faltando como a chegada da água da vila do Espírito Santo também então fomos muito bem atendidos e se Deus quiser muito obrigado ao deputado por estar sempre à frente desse grupo político nosso da oposição aqui de São Betuna porque nós somos oposição mas trabalhamos para a melhoria do nosso município e colocando aqui como foi o meu requerimento a reforma e ampliação da escola professor Roberto Magalhães fui diretor lá há quase 10 anos passando dando aula e sendo gestor naquela escola e sempre aconteceu algumas reformas algumas pequenas reformas aumentando o o tamanho dela aumentando o muro da escola e hoje nós já vimos a necessidade como quando eu saí da escola que vinha solicitando mais salas para aquela escola e pela junção das escolas pequenas as escolas que tinham uma sala duas salas na comunidade do armazém de Açudo Novo hoje nossa escola precisa de uma reforma e de uma ampliação com mais quatro salas com local para refeitório separar a biblioteca da sala de computadores ter mais uma sala para os professores então realmente quando saí deixei já o espaço na escola juntamente ali onde foi feito o muro para fazer todas essas salas mais educação aula de reforço então precisa de mais salas então venham aqui pedir justamente essas salas para a comunidade para a comunidade escolar daquele povoado que tanto vem desenvolvendo o estudo o ensino vários alunos hoje quando cheguei naquela comunidade tinha poucos alunos que continuavam a fazer uma faculdade e um ensino superior hoje graças a Deus o legado foi deixado e continuado hoje vários alunos concluindo o ensino médio estão entrando aí na faculdade e voltando para a escola para poder ensinar para poder lecionar nas salas de aula então é muito gratificante ver aquela comunidade cada vez mais crescendo então vamos dar a essa comunidade uma grande estrutura e se dá estrutura através da escola da comunidade do Gama quero aqui falar também colocar na casa na próxima sessão colocar uma indicação que aquela comunidade seria a única comunidade que não teria ainda uma creche porque já tem na Jurubega uma creche já tem queimada grande uma creche iria ter uma creche lá na Vila do Espírito Santo e só faltaria o Gama e vou colocar aqui esse pedido para colocar uma creche no Gama para os alunos seus pais colocarem seus filhos na escola o mais cedo porque quanto mais cedo ele vai aprender mais vai ter um maior desenvolvimento já que tem lá hoje hoje já tem um grande desenvolvimento mas vai ter mais ainda porque o aluno vai estar com menos idade dentro de uma escola tendo toda a assistência então vou colocar aqui esse pedido e vou tentar também fazer esse pedido juntamente com o deputado Eduardo da Fonte esse pedido para ir para uma creche pode ser até de pequeno porte para a comunidade ou até de médio porte para atender as crianças ali do Gama e região e para finalizar pedidos aqui da mãe de uma mãe meu celular ficou ali tenho aqui os áudios tá certo mas pedidos aqui das mães as mães das nossas crianças especiais nossas crianças com autismo que peço aí a secretária do nosso município a secretária de saúde que veja o mais rápido possível para colocar o dentista para essas crianças porque a mãe me comunicou que não tem um dentista específico como tinha até dezembro para essas crianças especiais para ter a marcação para elas então veja aí se coloco o mais rápido possível para atender essas crianças que a gente sabe que tem que ter um cuidado diferenciado diferenciado também são são profissionais os dentistas mas tem que ter um cuidado diferenciado para elas porque necessita e está sendo um dos pedidos que as mães me fizeram aqui e é um pedido das mães das crianças com autismo e outras deficiências muito obrigado presidente e até a próxima sessão se Deus quiser tchau